E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz, no sossego. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Um abraço especial para todos os novos inscritos. Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu estou passando aqui para mostrar a vocês um pouco em relação à questão do Bruce. Como vocês viram, o Bruce tomou um banho, ficou agora mais de boa, estava com bastante pulga, bastante carrapato. Infelizmente estava sujo. Segundo informações, ele estava no lote. Então é aquela questão, o lote acaba sujando mesmo. Não tem jeito. E o comportamento dele, na realidade, é questão de manejo mesmo. Por isso que esses cães, quando a pessoa pega o cachorro, ele tem que ficar ciente em relação ao comportamento. Alguns são mais dóceis e alguns são um pouco mais agressivos, devido também à questão do manejo. Devido da vida que o cão está levando. Esse cachorro, segundo informações, infelizmente ele não foi criado de forma correta. Aí ele foi resgatado, depois cuidaram bem do animal. Mas depois chegou uma certa fase aí que, infelizmente, ele perdeu o tutor. E pelo que eu entendi, o pessoal também tem medo de mexer com ele. E acabou deixando ele lá na dele. Aí ele foi desenvolvendo mais esse comportamento, até mesmo territorialista. Tudo que ele vê, ele vai chegando, já vai urinando e tal. E tem aquela questão, às vezes a pessoa acha que cães, quando tem comportamento assim, aí leva para castrar e resolve o problema. Não é assim. Quem conhece mesmo sabe muito bem que aquele do lado ali, o barão, ele é um cachorro que é castrado. Esse aqui, o barãozinho. O barãozinho é um cachorro que ele é castrado, ontem tomou banhozinho, hoje está aí limpinho, né barão? O barão está aí só de boa. Ele é um cão que é castrado, porém é qualquer um que chega e dá um abraço no barão. Quem aí acompanha e conhece, sabe. É qualquer um que chega e vai dar um abraço no barão. Não é bem assim. No caso do Bruce, o Bruce é um cachorro que ele não é castrado, certo? Mas é bom levar ele, sim, para ser esterilizado. Porém, é o que eu estou falando aqui em relação que tem gente que acha que simplesmente muda o comportamento todo do animal. E às vezes pode até levar para ser esterilizado, mas se o manejo continuar a mesma coisa, o cachorro vai continuar a mesma coisa. Tá certo? A questão de levar para poder ser esterilizado vai ajudar muito na questão do comportamento. Só não muda da água para o vinho, só não faz milagre, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque o cachorro, retado, dente boa, deitado. Ele é um cachorro que infelizmente não gosta de criança, justamente por causa do passado dele. Agitação, pelo que eu entendi, pelo que me falaram. Agora, infelizmente, acontecia fato de criança ficar mexendo com ele no portão, esse tipo de coisa. Então, isso daí é complicado, né? E também objetos. Agora mesmo, estou com o objeto aqui na mão, a câmera segurando. E ele não gosta, quando a gente fica segurando alguma coisa, ele pode avançar, né? E a gente fez aqui o vídeo e eu expliquei em relação a tudo isso, sobre a importância do manejo. Então, hoje, eu vou estar entrando ali dentro. Vou abrir aqui, vou entrar lá dentro e vou mostrar a vocês ele de perto. Eu não fiz isso ainda, sim, mas vou estar fazendo agora e vocês vão estar acompanhando, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, ao abrir o canil, antes de tudo, o bom é que o cachorro tem uma coleira. Não vai fazer esses manejos com cachorro sem coleira, né? Porque não é fácil ficar cuidando. Inclusive, já já vou mostrar a vocês o gigante, né? O cachorrão que está lá no fundo. Eu vou estar mostrando a vocês já já, beleza? Depois eu vi que o pessoal gostou de ver ele, né? Eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho. Aí eu vou estar entrando e mostrar o comportamento daquele cachorro. Vocês estão vendo que ele está deitado. Ele está bem relaxado, bem de boa. Não sei se vocês estão conseguindo ver que ele está lá na sombra, deitado. Mas ele está lá relaxado, de boa, tranquilo, tá vendo? Não está vindo na grade latir. Está totalmente confortável, tá certo? Então, eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Primeiramente, o bacana é o quê? Abrir a grade e pegar o cachorro pela coleira na parte de cima. Está certo? Vamos ver se ele vai aproximar. Olha, o cachorro, muitas vezes, ele aproxima para tentar sair. Vem cá. Aí você fecha a grade mais ou menos aqui, ó. Espera ele olhar tipo seu pé ou qualquer coisa que tiver mais embaixo. E sua mão vem por cima, segurando em cima. Dessa forma, entendeu? Aí você tem mais controle em mexer com o animal, dessa forma aqui. Isso é só para poder ter segurança mesmo, entendeu? Então, isso aqui tudo é muito importante. E aí, Bruce? Boa, garoto. Boa, negão. Muito bem, nego. Boa. Ainda está bem tranquilão. Muito bem. Boa. 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 Então, o cachorro, gente, ele é bem de boa, né? Ele é bem tranquilo. Mas é aquela questão que a gente tem que saber o quê? Tem que saber fazer o manejo com segurança. Você não pode simplesmente chegar num cachorro assim, você não entende como é o comportamento E já vai fazer o manejo de qualquer jeito O manejo é uma coisa muito importante Que é o que? Saber os limites do animal Saber como realmente mexer com aquele cão Onde realmente pode pegar Onde não pode pegar O que ele gosta, o que ele não gosta Isso é muito importante E também, às vezes o cachorro está apresentando uma certa agressividade A gente tem que entender qual é o gatilho que está motivando ele Ter aquela agressividade Então, às vezes tem pessoas que tem problema com seus cães E acaba doando Alguns, infelizmente, acabam soltando na rua Soltando na roça Acontece muito isso, infelizmente É uma questão que acontece muito Tem gente que não tem paciência Em ficar lidando com o animal, entendeu? Que for, estafado Então, isso aí tudo é uma questão de tempo Então, quando a gente, por exemplo, pega um animal E a gente já mexe com isso há bastante tempo A gente começa a ver o que? Algumas características que são marcantes em vários cães E tudo isso é prática Você mexe com um cachorro hoje Você mexe com um cachorro amanhã Com cada cão que você mexe Você vê um comportamento diferente E, às vezes, vê comportamentos semelhantes E o que motiva o cachorro, às vezes, latir? Às vezes, ele late por causa do medo Às vezes, ele rosna por causa do medo E, às vezes, muitas vezes Ele está fazendo aquilo Não é para poder intimidar Ele está fazendo aquilo justamente para afastar aquela pessoa de perto Então, dá a impressão que o cachorro, às vezes, é bravo Mas, na verdade, não é isso Ele está apenas se defendendo Ele está apenas pedindo o seguinte Não chega perto, não Por quê? Porque aconteceu alguma coisa no passado Ele não quer para as pessoas ficarem chegando perto ou tocando nele Ele vai latir para a pessoa afastar dele Então, acaba o quê? Passando a impressão que o cachorro é agressivo Questão de objetos na mão Muitas vezes, o cachorro tem problemas de ataque Às vezes, a pessoa está com a vassoura, está com o rodo Pega um bound, pega qualquer coisa E o cachorro parte para cima Tudo isso, muitas vezes, é porque ele não gosta Realmente que a pessoa fica com aquilo na mão E por quê? Alguma coisa aconteceu Às vezes, o cachorro realmente Ele se sente, ele tipo Cega, meu Ele se sente, tipo, que incomodado em relação a tudo isso Então, isso daí, a gente tem que ficar de olho Em relação a essas coisas Por quê? Porque uma hora ou outra Uma hora ou outra acontece o quê? Acontece com a criança estar, por exemplo, com uma bola Sossega, gente Espera aí A criança uma hora pode estar com uma bola, por exemplo Ou algo assim, entendeu? E acabar E acabar o cachorro ir lá morder a bola E acabar mordendo a criança, entendeu? Estou segurando a criança Você não vai ficar pulando a minha cara O que é que você está querendo? A gente está querendo Você está mordendo, hein? Você quer morder? A gente quer morder? A gente quer morder? Então, tipo assim, a gente tem que olhar tudo isso Entendeu? A gente tem que olhar tudo isso E a questão também da pressão Como que o cachorro está mordendo, né? Porque, às vezes, o cachorro está mordendo Mas não é mordida para doer Aqui mesmo Ele está só segurando O cachorro, ele segura com a boca, entendeu? Aqui ele só está segurando Mas quando você vê que a mordida dele Ele morde e faz assim, ó Ou seja, ele morde E dá uma apertada Apertãozinho assim, ó Aí você toma cuidado Porque a qualquer momento ele pode segurar Entendeu? Porque ele está forçando a mordida E a gente não quer que ele fosse a mordida Não é mesmo? Então, isso aí tudo a gente vai testando um pouco E outra coisa Eu vou ter que comprar para ele Um remedinho E ontem eu comecei a dar ele vitamina Porque, infelizmente, ele está anêmico Ele mesmo está com a gengiva bem clara Bem clara mesmo Vou mostrar a vocês aqui, ó Ele está anêmico Não sei se sabe por que estava no lote Vira aqui, negão Vira aqui, vira aqui, vira aqui É isto Vira aí, vira aí Vira aí Aí Virei de barriga para cima aqui Para vocês verem melhor Aí, ó Segurei a câmera Já mudou a cara dele Tá vendo? Ó a cara Já ficou mais sério Tá vendo? Então isso aí Pode de hora para a outra Avançar na minha mão Ele parou Até de banar o rabo Tá vendo? Ó como é que ele está olhando agora Ele lambendo Tem que tomar muito cuidado Deixa eu ver a boquinha Deixa eu ver a boquinha Deixa eu ver a boquinha Bebê Deixa eu ver a boquinha de bebê Vem cá Deixa eu ver o bocão A bocão A bocão Ó lá Tá clara Vem Vem cá Vem cá Deixa eu ver a boca de bebê Viu aí Tá um pouco clara A gengiva dele Mas aqui Não deu para ver direito Aqui O reflexo Eu acho que não está dando Para ver direito Não Abra o bocão Ó lá Tá vendo? Ó Tá um pouco clara A gengiva dele Então isso pode ser Um pouco de anemia Porque Ele estava com muito carrapato Entendeu? Não Fica aqui que eu vou Vou ter que sair aqui agora Fica aí Então como vocês viram aí Na prática Não questão de teoria E tal Na prática mesmo O manejo do cachorro Eu não fiz nada com ele Eu só dei atenção para ele Olhei os gatilhos O que deixa ele agitado O que não deixa E os momentos Entendeu? Então tudo isso é manejo Qualquer um pode fazer Não precisa ficar batendo O animal Xingando Gritando Esse tipo de coisa Não precisa nada disso Porque tem gente Que só conversa Com o cachorro Gritando Xingando Não tem necessidade disso Se você ficar gritando Com o cachorro Xingando toda hora Ele só vai te obedecer A base do grito A base do xing Porque ele vai acostumar Dessa forma E isso não dá certo não Então fica Mais de boa Dessa forma aqui Aproxima do cachorro Mais tranquilo E o cachorro vai ficando tranquilo Entendeu? Então isso aí Não tem segredo nenhum não E Uma coisa importante É observar em relação Coisas que você mexe Movimenta próximo ao cão E qual que é a reação dele Ali mesmo Eu aproximei um pouco a câmera Ele mudou o comportamento Então o que eu fiz? Eu deixei um pouco mais próximo E fiquei com atenção em relação a ele Ele ficou com atenção em relação a câmera Mas não atacou Então tem que tomar cuidado Porque às vezes o cachorro Pode ter um gatilho em relação a isso E acabar atacando Por causa disso Aí a pessoa vai e fala Não, o cachorro atacou do nada Esse cachorro é doido Não é do nada Sempre tem um gatilho ali Que motiva o cachorro Fazer alguma coisa Entendeu? Então isso é muito importante Ter atenção em relação a isso Tá certo? Agora eu vou mostrar a vocês ali Um pouco do gigante Que tá ali no fundo Tá ali no fundo Só de boa Olha quem tá aqui hoje Dando uma mão lá Pode mostrar a senhora, hein, mãe? Olha a mamãe aí Agora tá bom Agora eu acostumei com o cabelinho A mãe tá parecendo aquela moça Que faz uns vídeos da internet O marido dela e a filha O cabelinho ficou igualzinho Só não balança Aí não balança Aí eu vou Eu tenho que limpar Ah não, eu vou limpar esse lado primeiro Eu vou limpar aqui primeiro Depois eu soltei, mãe Vou limpar aqui primeiro Vou dar uma limpada aqui primeiro E depois eu solto ele Tá precisando limpar Limpar ali Pô, no saquinho Então a questão do manejo Funciona muito bem É uma coisa que Tem gente que às vezes Deixa um pouco de lado E faz muita diferença Isso aí é a formação Do cachorro Se você não cuidar bem Infelizmente você vai ter um cachorro aqui Não, eu vou limpar aquele fundo Olha aí, cadê a outra vassoura? Ah, cadê a outra vassoura? Ah, como é que pega o meu motorista de serviço? Ué, cadê a outra? Pegar, eu acho que tá mesmo Acho que a outra vassoura Tá aqui dentro Não, tem outra vassoura aqui Tem mais duas aqui Aí Vou dar uma limpada aqui rapidinho Pra eu poder Soltar ali O que é que? Blanca que tava desse lado de cá, entendeu? Relaxa, Blanca Blanquinha tava desse lado de cá E agora Coloquei ela do outro lado Inclusive vou até soltar ela um pouco aqui Pra vocês verem ela de boa, beleza? Enquanto tô limpando Acompanha aí É, Blanca Eu vou dar uma limpada aí também Bora Ah, doida aí, ó Blanca 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 Eu mexi com outro cachorro A boca vem me cheirando toda Tô com cheiro do Do Boris Ó, Boris Tô com cheiro do Bruce Ela tá estranhando O cachorro sabe Quando a gente mexe com outro cachorro E aí Tô com cheiro do Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Sentindo o cheiro da onde que é o cachorro indo. Vem cá, amigo. Vem cá, moço. Vem cá, amigo. É. Aí dá conflito. E o bom que a caminha, ele deitou na caminha, não rasgou. É. Tem não. Aí. Porque tem cachorro assim que destrói as coisas. Já ele, de boa. Né? Oxe. E o bom que ele tem um apetite bom. Eu coloquei duas vasilhas de ração. Aí eu coloco a vasilha que está aqui embaixo e essa daí. E eu gosto de deitar na rampa. Na rampa que eu gosto de deitar. Eu coloquei a caminha aqui em cima, ele deitou só um pouco, eu voltou e deitou na rampa. Eu acho que a posição, né? Que ele é grandão. Aí quando ele deita, você deita com a cabeça só pra cima. Ele não deita com a cabeça pra baixo, ele deita com a cabeça pra cima. Aí eu acho que ele fica meio que deitado. Fica mais atento, né? E agora... Eu não estava mais fazendo aquele barulhão que eu estava fazendo. Olha que ele está mais... É, está suavão. Ainda bem. Porque antes eu estava barulhando demais, viu? O que é que foi? Antes eu estava barulhando muito. Agora fica aí. Quando vacila... Quando dói, ela está aí por cima do pescoço. É, negão? Vem. Não, esse aqui é do tipo de cachorro. Você pôr na corrente e já viu que tem depressão. Ele é carinhoso demais. Quer coisa, o safado vai ficar aí durante muito tempo. O negócio dele é o seguinte. Porque a terra nas costelas já sumiu um pouco, tá vendo? Lá no primeiro dia estava aparecendo muito as costelas. É. E ainda com certeza os cachorros davam um rapa nele. E ele também, às vezes, eu acho que ele ia pra cima. Porque ali está machucado pela cabeça dele, tá vendo? Olha lá. Então isso aí, nós não sabemos o que foi. Isso foi uma paulada, o que foi, né? Pode ser mesmo. É. A hora que ele recuperar, que ele ficar bonitão, aí fica... Show de bola. O que é que é que tanto você pensa? Eita, no... Aí, gente, o cachorro aí, ó. Tá bonito, não tá? Olha o olho dele. Ele tem tipo uma natinha dentro do olho. Vem cá, olha pra cá. É tipo uma natinha mesmo, sabe? Não é? Eu achei... Logo... Mas uma coisa que eu achei interessante foi que logo nos primeiros dias, estava bem branco. E agora só está uma natinha. Eu não entendi. Né, negão? Olha lá, ó. Cuida pra eu derrubar a senhora. 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 Ô, moço, derreta. Você laxuca o cabão, hein, moço? Cuida pra eu derrubar a senhora. Cuida pra eu derrubar a senhora. Vai a casa ou você derrubar a mãe, moço? Eu não entendi, mas é a canção. Eu não entendi. É igual eu falei nos vídeos, o seguinte. Tem gente que vê no vídeo, acha que... Machuca? Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado. É porque o seguinte, tem gente mesmo que vê o cachorro no vídeo, acha que ela é pequena. Igual a senhora que viu ele, você acha que ela é pequena, não é? Tipo assim, não desse tamanho. É porque no vídeo não aparece. Mas quando ele tá próximo da pessoa, dá pra ver que ele não é... É, não. E o bom é que ele tá comendo nem pra passar perto, tendo pós. É, ele não é muito velho nem muito novo. O bom dele é isso. Cavalo. Deixar ele tourar a ração aí de boa. Pelo? É, não é baba, não. Bala? Baba. Ele tem salívo muito. O que é essa daí? A verde. Pode ser a verde. Ah, tem lá. É que eu ia usar essa, mas na hora eu não achei essa daqui, não. Aí eu usei aquela, mas só pegou umas bostinhas. Não, eu falei que tava na área. Não, não tem nada de mais não, só pegou umas bostinhas só. Tem como usar a rede. Tem, tem, tem. E dentro da perna, não pode ser. Relaxa, tá suave. Então, pessoal, é isso aí. Falei aqui mostrar pra vocês um pouquinho em relação à questão do Bruce. Tô mostrando aí um pouco também do gigante. Tá aí só de boa. O Moe hoje conheceu ele de perto, né? Ter coragem de pegar no animal e tudo. Vocês viram como que ele é? Então a brincadeira dele às vezes pode machucar, entendeu? Então tem que ficar ligado em relação a isso. É um cachorro que dá pra ver que ele é muito carente. Infelizmente o cachorro às vezes quando fica na rua não sabe o que que passa. Tá vendo ali, ó, perto da pata. Dele é machucado. Tá vendo? Ele não sabe o que que causou ter machucado. Em cima da cabeça dele também tem cicatrizes. Então não sei o que que aconteceu, né? Então é um cachorro que às vezes, pelo fato dele ser um cachorrão dessa forma, tem gente que acaba batendo, né? No animal, acaba jogando coisa. O cachorro sai de pé. Tem gente que tem coragem de se aproximar. E tem gente que não, né? E uma novidade. Igual eu falei, daqui a pouquinho vai chegar um outro cachorro. Um outro dog aqui em casa. Daqui a pouquinho vai estar chegando. E esse cachorro, o dono mesmo falou. Que ninguém me põe a mão assim não. Só eles lá mesmo. Agora a gente de fora, ele parte pra cima e o bicho pega. É a Akita com outra raça. Eu vi a foto. O cachorro é bem bonito. Quem acompanhou o vídeo retrasado viu também. Então daqui a pouquinho esse cachorro chega. Aí eu vou estar colocando o lugar lá de barão. E vocês viram que o Bruce ia ter de boa. É tanto que, pelo que a gente recebeu a notícia, parte da história do cachorro, aparentemente eu imaginei que realmente seria um cachorro bem bruto mesmo. Ia precisar até da grade ali pra pôr e tal. Mas até então não ia precisar de tanta urgência. Então o rapaz ia fazer as grades pra gente. Mandei pra ele um áudio. E ele me respondeu, gente. Infelizmente não tem aí uma notícia boa pra vocês. Olha aí o áudio que ele me respondeu, infelizmente. Fala, João. Beleza, João? Cadê você, moço? Tô precisando ver o negócio aqui das grades. Ô, Chiquinho, eu te respondei hoje, cara. Eu tava fazendo a live aqui da oficina aqui. Eu tenho que ter um serviço que ainda aqui, cara. Eu vou te agarrar. Se você quiser ver amanhã já com outro sarraleiro na região sul que você conhece o trabalho do serviço seu, entendeu? Você pode fazer, cara. Eu queria te ajudar aí, mas porque eu tenho que viajar pra Belo Horizonte agora e você tá meio arrochado na causa do cachorro, né? Se você não tem com mais praga, a gente conseguir defender. Mas é muito em cima do prazo, entendeu? Então, assim, foi mal aí me ter te respondido porque eu tava analisando a situação aqui. Falou? Mas pode procurar um sarraleiro da região sul e fazer, velho. Porque eu não vou te agarrar, não. Eu não vou mesmo. Então, aqui eu procurei alguém pra fazer as grades. Não deu certo. Fui lá embaixo. Não deu certo. Entrei em contato em montes classes pra resolver. Não deu certo. E até agora a gente tá na luta aí. Mas as grades nós vamos fazer sim. Nós vamos dar um jeitinho sim pra fazer as grades. A gente até recebeu aí alguns valores, né? Pra poder fazer. E nós vamos fazer. Tá faltando só o cara pra fazer. Né? Que aí a gente vai fechar ali, romper o portãozinho e fechar ali também. Que aí é bom que fica mais tranquilo. Aí se der, né? A gente faz mais uma aqui. E ela fecha ali. Aí fica duas baias. Uma ali e a outra aqui. Aí, ó. Show de bola, né, gente? Aí vai ser muito bom. A única coisa ruim é que o sol, né? Da tarde. A hora que tá bem mais a tarde ali. O sol vem e bate aqui dentro, ó. Aí o sol pega de frente, assim, no final da tarde. Bate até ali na frente. Isso aí é o lado ruim. Aí eu tenho que ver como que vai ficar, né? Como que vai ser aqui. Porque dependendo de qualquer coisa. Qualquer coisa, eu compro um sombrite, né? Aí eu coloco o sombrite desse lado de cá. Daqui até ali. E subo. Ou então põe só naquela parte de cima, por exemplo. Na onde que realmente vai dar pra poder fazer uma sombra legal aí, né? Então vai ficar show de bola. É tanto que esse pau aí no meio aí. O dia que eu fui cortar. Amanhã até falou assim. Não corta esse aí não. Deixa esse aí pra virar uma árvore. Pra dar sombra aí. Eu não cortei não. Realmente o bicho tá vindo no varapau aí. Agora os outros nós cortou baixinho. Olha o tamanho que já tá. Cresce muito rápido. Cresce muito rápido mesmo. Beleza? E olha quem tá lá no portão. Tá de olho. Então, gente. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mete um like aí. Um forte abraço. A gente acabou ganhando outra. Foi muito bom. Agora a outra lá serve até pra outro cachorro dormir. E aquela ali serve pra ele também dormir. Entendeu? Então isso é muito bacana. Isso é muito legal. Então, gente. É isso. Mete um like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Pra tá acompanhando mais vídeos em relação a esses cães. Lembrando que isso aqui não é cão pra vender. Isso aqui é cão que a gente pegou na rua. Beleza? E é muito importante falar em relação a isso. Tá certo? E a gente tá cuidando. A gente tá cuidando aí. E com fé em Deus. Um dia. Esse aqui vai estar bem recuperadão. Bem bonitão. E vocês aí que estão acompanhando. Obrigado a todos os membros. E todas as membras aí do canal. Que Deus abençoe. Forte abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso não é tchau, tchau. Isso é espirmos. Eita, não. Tchau, tchau.